Vamos orar a igreja, na nossa oração nós vamos pedir a Jesus Cristo a direção deste culto. Ore comigo igreja dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso. Nós estamos aqui Paisinho, na Tua presença Pai, pedindo a Tua direção para este culto no lar. Pedindo Pai que este culto no lar vá de encontro a corações tristes, desesperançados. É Deus, corações que estão precisando ser renovados. Renova a Tua igreja Deus hoje, usa este culto no lar pelo Teu Santo Espírito, para levar a Tua palavra aos quatro cantos da terra Pai. Deus abençoa todos que já estão aqui, nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas. Abençoa todos Pai. A Deus o Senhor sabe o quanto nós precisamos. O quanto nós precisamos da Tua presença, da Tua direção, Deus. Por isso estamos pedindo que o Senhor abençoe aqueles irmãos e irmãs que fazem com que esta obra chegue aos quatro cantos da terra. São filhos e filhas que o Senhor chamou para abençoar esta obra com Seus dízimos, ofertas, com Seu amor. Eu quero pedir a recompensa sobre a vida deles e delas. Abençoa, Paisinho, Teus filhos e filhas. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença. Recompensa aos dizimistas e ofertantes com o milagre da multiplicação. Atende, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai e todos que amam esta obra. E pede que o Senhor dê oportunidade para poder ajudar esta obra. Abençoa, meu Paisinho. Recompensa, meu Pai. Abençoa os obreiros, pastores e pastoras. Abençoa cada ovelhinha que congrega conosco de perto ou à distância. Abençoa poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém.